Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou da Maris Bubans e o STJ Notícias está no ar. Plano de saúde deve pagar despesas hospitalares de acompanhante de paciente idoso. Empresa é condenada a indenizar criança que tomou iogurte com inseto. A cobrança de custas dos serviços forenses no Judiciário foi tema de audiência pública promovida pelo STJ e CNJ. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre aposentadoria por invalidez. O STJ Notícias começa agora. A aposentadoria por invalidez é concedida ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laboral e que não possa ser reabilitada em outra profissão. Essa condição deve ser comprovada por meio de uma perícia médica feita pelo próprio INSS. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar como funciona a aposentadoria por invalidez, as regras para obter o benefício, além de conhecer histórias de quem se aposentou e a atuação da justiça nesses casos. Meu nome é André Lara, tenho 49 anos, sou deficiente visual com retinose pigmentar. A doença de André foi diagnosticada aos 30 anos, também conhecida como cegueira noturna. Ela tem origem hereditária e causa uma degeneração da retina. Leva à perda gradual da visão. Não tem cura. Não consigo mais enxergar normalmente. Ou eu uso o guiazinho para deficiente, ou alguém está me ajudando. Se tiver com a luz normal, com a claridade normal, eu consigo me orientar e me virar sozinho. Mas se não, eu preciso de companhia de alguém para estar com a mão no ombro ali, para ser guiado, para servir de orientação. André trabalhava como auxiliar administrativo em uma escola e perdeu o emprego em 2008. Foi aí que ele descobriu o auxílio-doença. Um benefício por incapacidade pago aos segurados do INSS, que comprovarem por meio de perícia a incapacidade de trabalhar, seja por doença ou acidente. De acordo com a Lei nº 8.213, para ter direito ao benefício, é necessário cumprir três requisitos. Incapacidade laboral por mais de 15 dias, cumprir a carência de 12 meses de contribuição na Previdência, ter qualidade de segurado, ou seja, estar impossibilitado de realizar seu trabalho habitual. Com a perda da visão de forma constante e gradativa, André se encaixava no perfil. Alguém que trabalhava no CRAS me orientou para que eu fosse até o INSS para que pedisse auxílio-doença. Daí, então, eu entrei com um pedido de auxílio-doença e, pela orientação que ela me deu, eu deveria pedir logo após a aposentadoria. O benefício de auxílio-doença são incapacidades temporárias, onde é possível já verificar que ele tem uma probabilidade de recuperação. Pode até acontecer que, depois daquele período de auxílio-doença, em razão do agravamento, enfim, o tratamento não é compatível, enfim, ele vá ser aposentado por invalidez. A aposentadoria por invalidez não é vitalícia justamente porque ela depende da presença de incapacidade. Ela pode existir e, com tratamento, ela deixar de existir. E por isso mesmo que a legislação veda a rescisão do contrato de trabalho quando dá concessão da aposentadoria por invalidez. Mas conseguir a aposentadoria por invalidez nem sempre é simples. Michela tem algumas doenças raras. Teve o primeiro AVC aos 18 anos e já passou por cateterismos. Depois de cinco negativas do INSS, o benefício foi concedido este ano. Necessitei procurar e fazer uma perícia judicial junto ao DPU e, recentemente, foi assinado um termo em que concedia aposentadoria por invalidez total, mesmo com pouca idade. Caso seja negado pelo INSS, o que é bastante corriqueiro, a pessoa deve procurar a Justiça Federal e ingressar com uma ação. Inclusive, não necessita de advogado porque pode ser perante os Juizados Especiais Federais. As decisões administrativas têm sido mantidas. Existe também um acordo que foi feito entre o Poder Judiciário, o Ministério da Economia, o INSS, na desjudicialização. Então, a gente está estudando uma forma de fazer um trabalho conjunto para evitar tantas ações judiciais, que acaba prejudicando todo mundo. A aposentadoria paga pelo INSS deve ser declarada no Imposto de Renda, mas quando a aposentadoria é por invalidez, a regra pode mudar se a impossibilidade de trabalhar se deu por conta de uma doença grave prevista em lei. Na lista entram doenças como AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, câncer, cegueira, lepra, esclerose múltipla, paralisia irreversível incapacitante, Parkinson, tuberculose. Essas pessoas têm direito à isenção, mas as doenças precisam ser comprovadas por meio de laudo pericial emitido por um serviço médico oficial. Recentemente, o STJ reformou decisão que concedeu isenção de Imposto de Renda a uma servidora pública federal da ativa diagnosticada com câncer de mama. Ela solicitou a isenção e a restituição dos valores pagos desde 2005, quando a doença foi confirmada. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a servidora teria direito à isenção por ter a doença. No entanto, a Fazenda Nacional recorreu e alegou que o benefício só pode ser aplicado a aposentados e pensionistas. E como a servidora trabalha normalmente, não teria direito. O relator do recurso no STJ, ministro Og Fernandes, explicou que a legislação estabelece o benefício somente para os inativos ou pensionistas portadores de doenças graves. E por não estar aposentada, a servidora pública não poderia ter a isenção. A segunda turma reformou a decisão do TRF1. Não é possível estender benefício fiscal sem lei que o preveja. E a lei, de fato, só prevê a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e pensões. Então, a jurisprudência foi guinada nesse sentido para estabelecer exatamente o que a lei prevê. Em outra decisão na Corte, a primeira sessão reconheceu que um militar reformado tem o direito de manter a isenção do Imposto de Renda sobre os valores do benefício, mesmo com a possibilidade de cura da doença que justificou a aposentadoria por invalidez. A decisão confirma o entendimento adotado pelo STJ no sentido de que, após a isenção do Imposto de Renda ser concedida à pessoa com doença grave, uma constatação médica de possível cura não autoriza a revogação do benefício. E por falar em benefício, a aposentadoria por invalidez também sofreu mudanças com a aprovação da reforma da Previdência. A previsão agora é de 60% do período contributivo, que é de julho de 1994 até agora, dependendo do número de contribuições, e podendo ser acrescido 2% desse benefício após cada ano de trabalho superior a 20 anos de contribuição. Então, ele pode chegar a 100%, mas ele inicia com 60%. Há exceção para o caso dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Aí esses já começam com o percentual de 100%. Já recebo há 11 anos e acredito que não é aquilo que a gente esperava, mas é algo que tem ajudado a suprir as minhas necessidades financeiras em casa. Demorei muito a conseguir e eu peço para que as pessoas não desistam de lutar por um alvo, por mais que não seja a quantidade enorme que desejam, mas é dignidade, é respeito e é necessário. Depois do intervalo você vai ver, não há proteção do bem de família quando ocorre violação da boa-fé. Não saia daí! O STJ Notícias está de volta. E agora nós vamos saber os principais destaques da semana no STJ com a nossa equipe de reportagem. E a gente começa com uma decisão da primeira turma onde está a repórter Jéssica Castro. O colegiado considerou ilegal o teste de aptidão física em concurso do TRF-5. É isso mesmo, Jéssica? Exatamente, Damares. Para os ministros da primeira turma, o teste de capacidade física em concurso público só pode ser exigido se houver previsão na lei que criou o cargo. Com esse entendimento, a primeira turma reconheceu, por maioria de votos, a ilegalidade da exigência do teste de aptidão física em concurso realizado em 2012 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Assim, ficou assegurada a permanência no certame de um candidato classificado em cadastro reserva para o cargo de técnico judiciário, na especialidade Segurança e Transporte. Ele havia sido reprovado na corrida, em que os candidatos tinham que percorrer 2.400 metros em menos de 12 minutos. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que o teste de capacidade física não foi expressamente previsto na lei que dispõe sobre as carreiras do Poder Judiciário da União e nem na portaria que regulamenta a seleção para o cargo. Ok, muito obrigada, Jéssica. E a quinta turma manteve a prisão de PM acusado de chefiar milícia que controla a comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes dessa decisão é a repórter Samanta Peçanha. Samanta? Então, Damares, a comunidade da Muzema é o mesmo local onde, em abril deste ano, dois prédios irregulares desabaram. O fato causou a morte de mais de 20 pessoas. A construção irregular e a exploração de aluguéis nos prédios foram atribuídas pela polícia a milicianos que atuam na região. Um deles é o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ronald Pereira. De acordo com a decisão de prisão preventiva, ele participava ativamente do esquema de exploração ilegal do mercado imobiliário na condição de sócio investidor e ostentava, inclusive, um padrão de vida incompatível com a renda de policial militar. Ao analisar o pedido de liberdade do réu, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca disse que o magistrado que decretou a prisão preventiva fundamentou devidamente a decisão, por conta da gravidade concreta do crime, periculosidade do agente e também da necessidade de impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração. O ministro destacou ainda que o decreto de prisão narrou dificuldades na coleta de provas testemunhais, uma vez que os moradores da região têm medo de retaliação e resistem em prestar depoimento. Segundo trechos da decisão, uma das testemunhas chegou a omitir seu endereço residencial. Para o ministro, esses fatos demonstram a necessidade da prisão também como forma de assegurar a instrução criminal. Volto com você, Damares. Muito obrigada, Samanta. E a sexta turma do STJ negou o pedido de liberdade ao ex-deputado Eduardo Cunha. Quem acompanhou o julgamento e traz as informações para a gente é o repórter Jesus Mosquera. Jesus? Isso mesmo, Damares. O ex-deputado Eduardo Cunha está em prisão preventiva desde 2017. A defesa entrou com recurso em habeas corpus no STJ, alegando excesso de prazo. Por maioria de votos, a sexta turma entendeu que esse argumento não faz sentido porque Eduardo Cunha foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. De acordo com o processo, o ex-deputado era um dos líderes de uma organização criminosa que agia dentro da Caixa Econômica Federal e cobrava propina para liberar financiamentos com recursos do FGTS. Os autos indicam que Eduardo Cunha recebeu mais de 80 milhões de reais no esquema. Ele foi preso em um desdobramento da operação Lava Jato e condenado por violação de sigilo funcional, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A prisão preventiva foi decretada no momento da sentença de primeiro grau e mantida desde então. Para o relator do recurso em habeas corpus, aqui na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, a manutenção da medida cautelar se justifica pelo risco de Eduardo Cunha voltar a praticar os mesmos crimes. Tá certo, muito obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Eu vejo vocês semana que vem no Giro de Notícias, tá bom? Bom, para saber mais detalhes dessas decisões, é só acessar o site do STJ. O endereço é esse que está aí na tela. Empresa condenada a indenizar por danos morais uma criança que tomou iogurte com inseto. Aquela regra básica de lavar as mãos antes de consumir um alimento nem sempre resolve quando o problema já está dentro do produto. Em São Paulo, por exemplo, uma criança de 4 anos tomou um iogurte com um inseto dentro. Ela não o ingeriu, mas o alimento estava contaminado. A família procurou a justiça e a empresa foi condenada a pagar 5 mil reais de indenização por danos morais. Ao recorrer da decisão ao STJ, a empresa alegou que não estava demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do produto e o suposto dano moral experimentado pela consumidora. A relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, explicou que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade, oferecendo risco à saúde ou à integridade física. Ainda segundo a ministra, a criança foi exposta a grave risco, o que caracteriza defeito do produto e confirma o dano moral. Este nutricionista explica que existe três tipos de contaminação, física, química e biológica. A física acontece quando algum objeto ou inseto é encontrado dentro do alimento. A química, quando o produto é afetado por algum produto químico e a biológica, que é a contaminação por bactérias, fungos e vírus. Mesmo quando é física, toda comida pode ser afetada. O inseto caiu num copo de leite. Ela tomou o leite e depois viu que tinha um inseto e não consumiu o inseto. Só que todo aquele leite já pode ter sido contaminado por alguma bactéria que foi trazida por aquele inseto. O nutricionista explica ainda que uma infecção alimentar pode levar o consumidor até a morte. Idosos que já tem um sistema imune mais deprimido, fora para as crianças, pessoas que têm, às vezes, alguma doença autoimune também, alguma doença que faz com que ela tenha a imunidade mais baixa também. Então, essas pessoas podem ter também, quando são acometidas por intoxicação, o impacto maior daquela bactéria, daquela doença na vida dela. A terceira turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que aplicou o entendimento de que não há proteção do bem de família quando ocorre violação da boa-fé. O caso analisado pela Justiça paranaense trata de uma negociação de dívida. Um empresário ofereceu o próprio imóvel como garantia na negociação de R$ 650 mil em dívidas e depois alegou que ele não poderia ser penhorado por constituir bem de família. A credora, por sua vez, afirmou que o empresário teria violado o princípio da boa-fé ao usar a proteção legal do imóvel só após a formalização da penhora e a realização de vários atos judiciais consecutivos para tirar o bem do devedor. O Tribunal de Justiça do Paraná afastou a empenhorabilidade porque o empresário violou a boa-fé objetiva. Ao analisar o recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, entendeu que o devedor não pode ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal e pedir a exclusão da penhora. Ainda segundo a magistrada, o proprietário não realizou nenhum ato para constituí-lo como bem de família. Com isso, os ministros da terceira turma concluíram que é possível oferecer o bem familiar como garantia de cumprimento do acordo celebrado. STJ e CNJ realizaram audiência pública para debater cobrança de custas dos serviços forenses no Judiciário. É logo depois do intervalo. A gente volta já. O STJ Notícias está de volta. Plano de Saúde deve pagar despesas hospitalares de acompanhante de paciente idoso de acordo com o Estatuto do Idoso e a portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar que regulamenta a lei dos planos de saúde. Flávio acompanhou o pai e também o sogro enquanto eles estiveram internados no hospital. Os dois eram idosos e para ele, esse contato próximo trouxe mais tranquilidade para a família. Isso, a meu ver, e é o que a gente percebeu, influencia muito no bem-estar e na melhora do paciente, no caso do meu pai, e nós, família também, que esse carinho, esse amor, essa proximidade auxilia. Porque o hospital, querendo ou não, é um ambiente muito frio. Para garantir proteção aos idosos, como estabelece a Constituição Federal e também legislações específicas, os acompanhantes de pacientes idosos devem ter as despesas custeadas. A lei 9.656 de 98, ela é conhecida como a lei dos planos e seguros privados de saúde. Ela previa que essas despesas do acompanhante deveriam ser pagas pelos planos de saúde apenas no tocante aos internados menores de 18 anos. Mas, para não perpetuar essa restrição que foi imposta ao direito dos idosos, o Superior Tribunal de Justiça, para dar efetividade ao artigo 16 do Estatuto do Idoso, que é de 2003, portanto, posterior, acabou com essa limitação. Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que garantiu as condições materiais adequadas exigidas pela lei para amparar o acompanhante da paciente, mas que as despesas são de responsabilidade do plano de saúde, porque a exigência legal não implica a gratuidade do serviço. O relator do Recurso, ministro Vilas Boas Cueva, observou que o Estatuto do Idoso define a necessidade dessas condições adequadas, mas que o pagamento das despesas deve ser feito pela operadora do plano de saúde, por definição da portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar em regulamentação da lei dos planos de saúde. O relator destacou ainda que a lei reconhece o acompanhante como uma figura fundamental para a recuperação do paciente idoso. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça promoveram uma audiência pública para debater o anteprojeto da lei complementar que estabelece novas normas gerais para a cobrança de custos dos serviços forenses no judiciário. A audiência pública responde à portaria 71 deste ano do CNJ, que tem como objetivo propor melhorias aos regimes de custas, taxas e despesas judiciais. O presidente da audiência e coordenador do grupo de trabalho sobre o tema, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou a importância dessa discussão para o judiciário brasileiro. Há inúmeros estudos que apontam um sobreuso, um uso oportunista ou predatório do sistema de justiça que dificulta ou impede que haja a plena realização do valor constitucionalmente tutelado do acesso à justiça. Para iniciar os debates e aumentar a compreensão sobre os valores gastos hoje no sistema judiciário, foi apresentado um diagnóstico sobre custas realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Os números mostram que existe atualmente um gasto ainda muito alto e sem um grande controle para a manutenção do andamento de processos judiciais. O custo para a parte seja de tal modo alto que o acesso dela seja dificultado, mas é necessário também que tenhamos a compreensão que ele também não pode ser tão baixo a ponto de que o acesso seja desenfreado e que o Estado financie absolutamente todo e qualquer litígio. Um dos dados destacados na audiência pública foi o dos Estados que apresentam menor PIB, produto interno bruto e IDH, índice de desenvolvimento humano. São os que têm os maiores valores de custas. Isto porque hoje os Estados têm autonomia para definir esses valores. E um dos pontos discutidos é exatamente a mudança em determinações como esta para que haja o maior acesso à justiça. A audiência pública reuniu ministros, representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, além de juízes de tribunais de todo o país. Impacta diretamente no acesso à justiça, sendo louvável a iniciativa de trazer ao debate todos os atores, atores que atuam perante o Judiciário, a fim de que a lei que venha tratar do assunto seja amplamente discutida, a fim de sopesar todos os pontos de vista e os possíveis impactos da nova lei. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promoveu no STJ a décima Assembleia Geral da Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais. A RIAED é uma comunidade de cooperação dedicada ao apoio recíproco entre os Centros de Capacitação e de Magistrados da Península Ibérica e da América Latina. 16 países estiveram representados no encontro que aconteceu na sala de videoconferências. Os integrantes da comunidade reelegeram o doutor Sérgio Alberto Palácio da Argentina para permanecer no cargo de secretário-geral da RIAED até 2021. A Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais foi criada em 2001 nas Ilhas Canárias na Espanha. Na ocasião estavam reunidos os presidentes de Cortes Supremas e Tribunais Supremos de Justiça dos países que hoje integram a chamada RIAEG. A INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados é a representante brasileira dessa comunidade da qual faz parte desde 2007. Além da eleição para secretário-geral, os integrantes da RIAEG realizaram um balanço das atividades desenvolvidas até agora e estabeleceram um novo cronograma de ações. Propusemos novos eixos para os próximos dois anos. Vamos continuar trabalhando o tema da ética, o tema também da avaliação do impacto das atividades das escolas. Elegimos dez temas e sendo que como temas novos vamos discutir questões de gênero, questões da infância e questões relacionadas com o meio ambiente. Temos planos para os próximos dois anos até 2021. Vamos ter também no Panamá o ano que vem a reunião da Cumbre Mundial de Tribunais onde a rede vai se fazer representar também. O presidente da Infam e ministro do STJ Herman Benjamin lembrou que para a escola brasileira a cooperação internacional vai além da participação na RIAEG. A formação dos magistrados brasileiros conta com diversas parcerias como as que foram estabelecidas com a França e com países africanos. Estamos investindo muito com a cooperação com a África com os países lusófonos da África. Se pensa em português e se imagina somente o Brasil e Portugal ou Portugal e o Brasil mas há muitos países na África que falam português. Os integrantes da RIAEG conheceram as instalações do Superior Tribunal de Justiça. Viram de perto o procedimento de digitalização de processos. A próxima reunião da comunidade vai ser no México. O STJ Notícias dessa semana fica por aqui mas no próximo programa eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas você já sabe, não é? Não precisa esperar até lá. Se quiser acompanhar tudo o que acontece no Tribunal diariamente é só acessar as redes sociais e também a página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Até lá.